Olá leitores, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, tudo bem? No episódio de hoje trago para vocês a degustação do meu livro Segunda Chance, disponível gratuitamente no UAPA. Lembrando que o link e a sinopse do livro estarão disponíveis na descrição do episódio. O romance cristão conta a história da Raquel e do Guilherme, um casal que namorou na adolescência e foi separado, reencontrando-se 15 anos depois completamente transformados. Então, vamos aos trechos. Ela me parece abatida pelo tempo, não tem mais aquele brilho nos olhos que eu tanto amava ou ainda amo, não sei de mais nada. Estou sendo imatura? Talvez, mas estou machucada demais e não vou conseguir disfarçar então é melhor me afundar de vez. O fato de que a morte era uma libertação para sua alma atormentada era inegável, não conseguiria conviver com a culpa do que fez com tantas pessoas. Eu nunca deixei de te amar Raquel, mas não posso negar que toda essa rejeição, a frieza com a qual você está me tratando desde o mês passado sem motivo nenhum está me machucando muito. As palavras vão saindo de minha boca automaticamente, sem que possa filtrar o que vou dizer. Eu fui tão vítima do seu pai quanto você, nós dois sofremos, nós dois passamos por muita coisa e sentimos muita falta um do outro. Você está me tratando dessa forma porque eu estou orando por você? Porque eu estou tentando reconstruir a nossa vida juntos? Então me desculpa por amar você e querer que você recomece assim como eu recomecei. Sei que você está sem forças e que se sente culpada mas eu não tenho culpa disso e você não precisa me tratar da forma que você está me tratando. Eu pretendia completar a frase enquanto ela chorava copiosamente, até que vejo um caminhão em alta velocidade vindo em direção ao carro. Faço o possível para tentar desviar mas ele nos acerta em cheio, fazendo o carro dar um giro de 360 graus na pista e capotar. Até o próximo episódio!